Olá meus amigos e amigas, aqui é o Rick San Rodrigues e eu quero dizer para você uma coisa, estou dividindo o que sei com vocês. Se você quer aprender a tocar violão na segunda semana, inicia no ano, na segunda semana já começa a tocar centenas e centenas de música, compra esse curso que eu fiz aí simplificado, todo em vídeo, lá você vai aprender. Esse curso você pode começar a pegar o violão hoje, você vai aprender do zero. Então, dedilhado, batidas, campo harmônico, como colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, afinar o violão e o que é cifra, você vai aprender isso tudo. Fora isso, eu tenho outro curso que eu fiz com 50 batidas e shape de escala pentatônica, para você aprender o shape e futuramente fazer seus solos, tá bom? Isso tudo são cursos, cada curso desse custa só 100 reais, o primeiro curso é 100, o segundo também é 100. E eu tenho repertório para você fazer uma pasta de repertório linda, de música maravilhosa. Tenho muitas pastas com 30 músicas cifradas e vídeo de batida, custa 30 reais cada pasta. E tem pasta com 60 músicas e custa 50 reais cada pasta. Eu vou te mandar tudo pelo zap. Não pegue o número do meu zap para me pedir aula no WhatsApp, eu dou aula no YouTube. No zap eu vendo meu material para suporte do meu canal. Então veja bem, entra em contato no WhatsApp comigo, não liga, entra em contato. Se você ligar eu perco a ligação, porque eu não te acho mais. Então pega o zap e manda um ok para mim, uma mensagem. Eu vou te mandar todas as informações, como você compra e recebe. Você compra pelo zap, recebe no teu e-mail, baixa, coloca no pendrive ou no cartão de memória do teu celular para você assistir aonde quiser, 30 minutos por dia, tocar na segunda semana. Te garanto isso, te garanto e pode fazer o teste, qualquer hora que você quiser. Entra no zap e adquire esse curso. Valeu pessoal, tchau. Carlos Alexandre, olha só. Você foi e eu fiquei só, só ficou comigo, saudade. Essa casa, sem você é triste, partiu com você, a felicidade. Eu só sou feliz, junto com você. Em nome do amor, que eu ainda sinto, vem me socorrer. Eu só sou feliz, junto com você. Em nome do amor, que eu ainda sinto, vem me socorrer. Nosso lar, se desmoronou, sem você aqui, eu me desespero. Vem correndo, me fazer feliz, que eu te darei amor sincero. Eu só sou feliz, junto com você. Eu só sou feliz, junto com você. Em nome do amor, que eu ainda sinto, vem me socorrer. Eu estou morrendo lentamente, com você na mente. E no coração, fico louco, com você na mente. E no coração, fico louco, com você ausente. Venha me tirar, desta solidão. Eu só sou feliz, junto com você. Eu só sou feliz, junto com você. Em nome do amor, que eu ainda sinto, vem me socorrer. Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda assim Vem socorrer Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor E ainda assim Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Eu me lembrei agora Eu vou deixar ela aqui pra vocês Você chegou em mim Quando a flor menos espera Mexeu com minha mente frágil Balançou a minha estrutura Deixou sua foto pintada Dentro da minha moldura E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você O que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você Com você E o meu coração carente Viu tanto infantil Viu você bater na porta E de repente se abriu E de repente se abriu E atiçou em minha mente Um fogo que eu não conhecia Um fogo que eu não conhecia E eu te amei diferente De um jeito que nem eu sabia E o que é que eu não conhecia E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você Todos os meus passos com você E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você Com você Com você Com você E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você Com você Com você Com você E o meu coração carente E o tanto invadiu Viu você bater na porta E de repente se abriu E adiçou em minha mente O fogo que eu não conhecia E eu te amei diferente De um jeito que nem eu sabia O que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você E o que é que eu faço pra esquecer Todos os meus passos com você Com você Com você Com você É isso aí pessoal Acredito que vocês vão gostar dessa música Recordar coisas bacanas Um grande sucesso de Carlos Alexandre Se gostou deixe seus likes Se inscreva Compartilhe E eu agradeço a cada um de vocês Muito obrigado Tchau gente Valeu